O simpósio de ambientação acadêmica que recepciona os calouros está percorrendo todas as unidades da UERN. Para o vice-reitor Aldo Gondim, a ação é uma maneira de inserir o aluno quanto ao funcionamento da universidade. Nesse primeiro momento nós trazemos a reitoria, trazemos as pro-reitorias, as diretorias que trabalham principalmente no plano transversal para que o aluno saiba aonde ele deve procurar determinados encaminhamentos. Esse momento é fundamental para que ele tome esse conhecimento e a partir daí saiba aonde se dirigir. Uma conversa olho no olho, esclarecimentos para quem está chegando à universidade. O samba aqui no campus Caicó foi um momento de integração da UERN com seus novos alunos. É um encontro que a universidade faz com os estudantes e nós também, onde nós sentimos este aspecto de aconchego, esse acolhidor que a universidade faz para todos nós estudantes que estamos ingressando na faculdade. Você ser bem recebido já, como se diz, começa a perceber que as pessoas ali estão prontas a lhe ajudar no que for preciso. você percebe que é uma segunda casa. Ingressar na filosofia, não só na filosofia como também na UERN é muito importante para a gente e esse evento que está tendo hoje aqui é um evento muito importante para que a gente possa se adequar, se adaptar com os colegas e com a universidade. Para a gente estar chegando agora já é um primeiro passo para a gente ter meio que um conhecimento com a UERN. A pró-reitoria vê nesse evento uma forma de contextualizar a UERN para os novatos. Nós que fazemos a pró-reitoria de extensão, estamos vindo fazer uma discussão em torno das atividades de educação, cultura e arte que são vinculadas à pró-reitoria de extensão. Então, tem outros temas que são também discutidos e apresentados aos alunos, como a questão da inclusão, nós temos um trabalho da inclusão, a internacionalização das ações da universidade, enfim. Esse é um seminário que se faz necessário, que é importante a nossa vinda para recepcionar os alunos, porque eles tentam entrar na contextualização das ações da universidade como um todo. Auxílios, normas, direitos e deveres, movimento estudantil. São informações que para quem está chegando faz toda a diferença. A vice-diretora do campus, Caicó, não tem dúvidas que o samba é uma familiarização para os novatos com a instituição, já que os mesmos vão vivenciar diversas experiências pelos próximos quatro anos. O campus tem muita honra de receber os novos alunos de filosofia. O campus foi o primeiro curso em filosofia, então para a gente isso é muito importante, é um curso que permanece e cada vez mais se aprimora, cada vez mais evolui. Estamos caminhando para uma futura pós-graduação, então para a gente é de grande honra dar as boas-vindas aos novos alunos de filosofia. Jornal da Universidade. Sim, jornali đến aos novos alunos de filosofia. Música Legenda por Sônia Ruberti